Música Música Eriote Dubs No bairro Renoso Me chamem a production Mais um dia nesta polícia Quero ser mero segredo Se aguardar o tempo que ta confia no ferro Se consciente ali na terra Nem Deus que agrada tudo inconsciente Na única personagem existe tudo Escravos de precária que te habita Gira o mundo Vaidade é um prisão alimentado Para nós tudo Sem mente ata não Sem mídia assata rega a planta Mais longe de raiz perto Verdade que as implanta Distante de tudo Abre raza boa longe Onde o fechado mente aberta Onde a moque nos rox Ovelhas fora de rebaim Onde e lobos Governando Te promove tudo que na verdade E é que é novo Lavagem cérebro E qualidade entre povos Eles faz muito ignorância Investimento para seus bolos Sempre Com tênis Algo de positivo Tem que espalhar a palavra Sempre Com tênis Nem tudo que existe Preço de vojos que te apagam Sempre Com tênis Algo de positivo Tem que espalhar a palavra Sempre Com tênis Nem tudo que existe Preço de vojos que te apagam Espalhar a palavra com intensidade Tira longe Que te atinge Na onda e na verdade Existe alma que te chinte Momento Sua vida pode ser algo perigoso Hoje é que fanatismo É autodestrução silenciosa Acredita Morte é canada Que ele é sempre Tudo na hora certo Basta com trebucimento Invalidade Reimplantado Que te atinge Como esquiva Trago algo de positivo Na cada metro Que tu pisa Abertamente abraça Tudo que um dia fazeu bem Conscientemente Tudo que foi Foi pra moda e bem Existe posse na vida Tranco Traiçou a mensagem falso Morto fica por último Que podado Amanhã o mundo Fazer falta Hoje é canota por presença Cabaça Está vivo Tem que marcar a diferença Vivir cada minuto Consciente Na cada mudança Chansa não te repite mais tempo Cá volta casa Sempre Pute-ni Algú de positivo Têm que se paga palavra Sempre Pute-ni Entudo que existe Presos de vojos que te apagam Sempre Pute-ni Algú de positivo Têm que se paga palavra Sempre Pute-ni Entudo que existe Presos de vojos que te apagam Algú de positivo Têm que se paga palavra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL